É, promessas, promessas, entrar em forma está entre as principais promessas do começo de ano. Falando em começo de ano, o ano já tá acabando, viu gente? Quem prometeu aí, o fato pode ser comprovado com o aumento do número de inscrições nas academias. No Vale do Aço, o crescimento em estabelecimento é de 20%. Ah, ainda bem que eu tenho representante lá, Rodney Ferreira e Gisele Ferreira, cumprindo as promessas da academia. Eles foram conferir se a expectativa é realidade ou não. Balança. Janeiro, tradicionalmente, é um mês de alta no número de matrículas nas academias. Emagrecer, ganhar massa muscular ou simplesmente ter uma vida saudável é a principal meta de muita gente no início do ano. Elias quer perder 23 quilos até o fim de 2023. Para alcançar o objetivo, o funcionário público está focado no treino. Ele conta que buscou a ajuda de um nutricionista e até contratou um personal para ajudar nos treinamentos. Dia 2 de janeiro eu marquei minha consulta com o nutricionista. Consultei ontem, inclusive. Me passou uma dieta, mostrou que o meu índice de gordura no corpo tá assim, exageradíssimo. Procurei a academia, escolhi essa aqui pra poder estar treinando. E contratei uma personal trainer também pra me acompanhar. Porque se a gente não tiver, no meu caso, né, alguém que te motiva ali, que fala vai e que você pagou, porque se você pagou, minha filha, você desistiu de um dinheiro suado seu, você não vai. Então, se você pagou, você vem. Então, eu tô com o nutricionista me acompanhando. Já tenho uma consulta marcada com o médico, com o hidrocnologista também pra me acompanhar. E tô com o personal trainer na academia. Nesta academia, em Ipatinga, o número de matrículas chega a aumentar em 20% no início de cada ano. O percentual é maior se comparado aos outros períodos do ano. Ah, na virada de ano aumenta bastante, né? A gente tem muita procura de alunos novos, que virou o ano, vida nova, então a academia enche bastante. A gente tem um aumento aí de 20% no número de matrículas. Mas a expectativa nem sempre é realidade. Muitos desistem da promessa e abandonam as aulas antes mesmo de completar um ano. Eles vêm constantemente. Passou esses seis meses, vai diminuindo a frequência, vem uma ou duas vezes na semana, mas a vida útil dele mesmo na academia é em torno de 10 meses, assim, no máximo. Segundo este preparador físico, após o entusiasmo inicial, os sinais de desistência são perceptíveis. Se manter constante nas atividades físicas é questão de hábito. Venha acompanhado, traga um amigo para incentivar, né? Você vai procurar mais melhorar a sua saúde, sua condição física, vai melhorar em tudo na sua vida. Você vindo aqui com um companheiro vai te animar a vir, vem com o familiar também. Você vai melhorar a qualidade da sua vida em tudo, tanto no dia a dia, quanto no seu trabalho, na empresa, brincando com os filhos. Vai melhorar a sua vida em tudo. Então, tenta praticar o máximo, nem que seja uma musculação, uma corrida, uma caminhada ao ar livre, mas crie o hábito e junte com a sua família, né? Porque o melhor disso tudo é ser saudável com a família do seu lado. De acordo com os donos de academia, as metas dos alunos em serem frequentes nas atividades físicas durante o ano duram em média seis meses. A partir daí, ele começa a faltar. E por isso, algumas estratégias são criadas para que estes alunos se mantenham fiéis à promessa de início do ano. A gente tem uma central de atendimento, que essa central tem um sistema. E quando o aluno começa a ficar bem faltoso, o sistema nos avisa. Então, a gente entra em contato com esse aluno, pergunta por que ele está ausente, que a gente está sentindo falta dele, para ele lembrar do objetivo dele. Mas, e o Elias? Será que até o fim do ano ele vai cumprir a promessa? Volta em novembro, porque em dezembro é mês de festa e tal, mas em novembro, se você voltar, eu vou estar aqui com meus 23 quilos a menos, se Deus quiser. A meta dele é ousada, 23 quilos a menos. Mas, graças a Deus, eu mudei de número, porque senão meu número ia aparecer nesse sistema deles aí, me avisando que eu não fui lá. Sabe a última vez que eu fui na academia? Em 96, eu morava em São Bernardo do Campo. É, a última vez que eu fui. Já, nessa época, já existia academia. Ou porque é que o Júnior está fazendo exercício agora também, né? Eu estou, assim, eu estou esbazbacada. Acho que eu sou o único que não faz academia nessa cidade, não é não? Você faz também, meu amor? Você faz na DS. E o Gabigol? O Gabigol não mexe com academia, não. Mexe. Olha lá, Gabigol, academia. Eu vou ser o último da equipe a matricular, hein? Vou esperar todo mundo matricular. A Dani faz também? Esse Valber aí? Ó, o Valber segue uma dieta, menino. Come três sanduíches aqui de manhã. Diz ele que é a nutricionista que mandou sanduíche. Ó, o sanduíche tem três bifes, aqueles blend de 200 gramas. Ele faz que eu... Assino o nutricionista e o seu é das boas, hein, Valber? Cruz credo, eu estou com a... Minha limitação está top, eu só preciso fazer academia. E voltar a jogar futebol, né, rapaz? Futebol alegre, futebol arte, que desperdiçado em mim. É, Deus me deu o talento. É, eu vou voltar. Estou preparando aí, ó. Futebol alegre, futebol alegre, futebol alegre, futebol alegre. Futebol alegre.